Olá, boa noite! Depois de um longo dia de trabalho, chegar em casa, né? Quais os primeiros passos a se tomar quando a gente chega em casa? Eu sei que é muito bom a gente chegar, abraçar os filhos, abraçar todo mundo que está esperando a gente em casa Mas isso não é uma coisa muito boa nesse período de epidemia, né? De pandemia, no caso aí, do coronavírus Então, no caso, a minha máscara, né? Que eu usei hoje no transporte, no autocarro Eu já vou deixar ela aqui do ladinho Bolsas, né? Coisas que você trouxe Aqui em casa é tudo muito simples Tudo muito pequenininho, gente Mas esse já é um hábito que a gente adquiriu lá do Japão Que é chegar em casa e tirar os sapatos E... Aqui ainda é mais complicado Minha irmã já se acostumou, ela chega em casa e tira Mas às vezes as outras pessoas que são daqui de Portugal mesmo não têm muito hábito Então, às vezes a gente acaba entrando com o sapato Mas agora a gente está tomando muito mais cuidado em dobro, né? Para tudo isso, por causa do vírus, do coronavírus, né? Então, o que eu faço? Eu deixo a minha máscarazinha aqui em casa O tênisinho do Caleb de trabalho, todo arregaçadinho, já está aqui O que é o ideal? Você chegar em casa? Chegar em casa e tirar os seus sapatinhos, né? Tem estudos, né? Apesar de ser um hábito japonês aí Mas há estudos que mostram que O fato de você entrar em casa com o seu calçado Que você veio da rua Você está transportando Nesse lindo sapatinho 421 mil tipos de bactéria Além do mercúrio e ferro E outras coisas que você pode encontrar aí na rua, né? Então, é muito importante você chegar em casa E tirar os seus sapatos No Japão tem um degrauzinho, né? Quando você entra na casa tem um degrauzinho Tem toda uma técnica Toda uma maneira de deixar os sapatos, né? Que hoje não vem ao caso falar sobre isso Mas você pode sim Aqui a gente manda não ter um Que é um quarto, sala e copa e cozinha E a casa de banho, tem uma dispensa Então é muito pequenininho E não tem desculpa para você não fazer O que a gente tem? Só aqui no housing de entrada Eu coloquei um tapetinho Desde quando a gente mudou Tem um móvelzinho Onde eu guardo meus calçados aqui Tá? Então eu já deixo o meu chinelinho aqui Tá? Esse aqui é o chinelinho Que eu vou usar dentro de casa Não sai com ele lá na rua Para jogar o leite, tá gente? Esse chinelinho é só de usar em casa Agora porque já esquentou mais Eu estou com esse de dedo Mas pode ser aquelas pontufinhas Enfim O que usar dentro de casa é de casa Da rua é da rua, tá? Então, o que a gente pode fazer Ao chegar em casa, né? Vamos deixar a bolsa aqui Eu estou aqui com o meu cartão de passe Vou deixar aqui Vou tirar a blusa Eu não tenho aqui cabideiro ainda Para pendurar a blusa Que eu usei durante o dia Mas seria muito importante também A gente deixar meio que separadinho Eu deixo aqui Depois eu penduro ali na porta Eu já deixo aqui um álcool Um lencinho umedecido Para me dar a minha primeira limpeza Aqui na mão Antes de começar a fazer as atividades Então eu já tenho um álcool aqui Aqui não tem tanta facilidade De ter esses lencinhos Essas toalitas, né? Aqui chama toalita Esses lencinhos umedecidos Não tem... Assim, já com álcool O país não está preparado Para passar por essa epidemia Essa pandemia toda Não tem coisas Como no Japão Que a gente já viveu Ou no Brasil também Eu creio que não tem Então a gente se vira como pode Compra toalita normal mesmo, tá? E como é um próximo lixo Que eu vou passar aqui E vou jogar Vou deixar aqui junto Com a minha máscara Que também tem que ser descartável Tá, gente? E o próximo passo Que eu acho muito importante Quando você chega E tira o seu calçado O próximo passo É ir para a casa de banho Para lavar as mãos Lavar o rosto Porque é muito importante também Quando você coloca a máscara, gente Não ficar passando a mão no olho Só aperta mesmo a máscara aqui E não passa a mão no olho Porque assim Você está em contato Pegando as coisas Apertando a campanha Do autocarro Então assim Toma maior cuidado Se for durante o dia Você puder usar um óculos Para te ajudar a proteger Mais ainda A não pegar o vírus Use também, tá? Primeiro passo Deu tocar a unha grande Não é uma recomendação Não é bom Eu tive um evento No final de semana Eu acabei fazendo a unha Mas eu vou pedir para cortar Enfim Tiramos os sapatos Bora lá para a casa de banho Fazer o próximo passo Agora o próximo passo Estamos aqui na nossa Mini casa de banho Totalmente descabelada A gente chegou do trabalho, né gente? Então vamos lá Para a lavagem Das mãos, tá bom? Então, opa Vamos dar uma olhadinha aqui Esse salão aqui É um sabão comum É só mesmo para lavagem Então o que você tem que fazer? O tempo exato Para você lavar a mão Porque a gente já quer fazer assim Ah, tá bom Lavei a mão Ih, tá bom demais Não gente, você tem que lavar Lavar mesmo, tá? Até alguns especialistas agora Colocaram assim Canta na sua cabeça duas vezes Parabéns a você Parabéns a você Canta duas vezes inteiro Que é o tempo exato Para você conseguir desinfetar bem as mãos Tá? Então vamos lá Um passo muito importante Você vai passar aqui na palma das mãos Vai passar aqui entre os dedos Tá bom? Você vai passar aqui entre os dedos Aí daqui você já esfrega o dedão Vai aqui vir até no punho, tá gente? Porque às vezes a gente arregaça as mangas Pega nas coisas, né? Então quer dizer, ó Lava aqui as costas da mão também Lava a costa da outra Ó, lava dedo por dedo Tá gente? Não é simplesmente ir lá E esfregar uma mão na outra não, tá? Então, aí depois o próximo passo Quando você tá com a unha curta O que você faz? Coloca aqui um pouquinho Na palma da mão Aqui Depois eu vou pôr, gente Aí aqui você tipo vai passar a unha Sabe? Vai passar a unha aqui na palma da mão Pra lavar aqui de baixo, sabe? Dar uma apertadinha no dedo Eu como tô com essa unha grande aqui Puxiça, né? O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma escovinha de dente Eu não tenho uma escovinha daquelas de Lavar a unha mesmo Então eu já deixo ela aqui Tá? Vou Lavar debaixo das minhas unhas aqui Certo? Vou lavar a unha por unha, tá gente? É isso Lavei unha por unha Tá? E enquanto isso Você continua esfregando aí Mas o principal é isso Lavar entre as mãos Lavar atrás Lavar atrás Esfregar a unha na palma da mão Lavar os punhos E depois você vai E continua a esfregação E vai cantando parabéns a você Duas vezes na cabeça Que dá o tempo de conseguir Desinfetar bem a mão, tá? Depois você vai enxaguar ela Bem com água corrente Certo? Bem com água corrente E agora é hora de você Se você tem alguma coisa Pra higienizar o rosto Se você passa alguma coisa Pode, mas primeiro dá uma Lavadinha no rosto Com sabão mesmo, tá? Aí, vamos lá Lavar também bastante Eu vou lavar E já vou enxaguar Pra não ficar muito tempo Pra o vídeo não ficar cumprido Tá, gente? Aqui tem uma toalha de casa mesmo Mas eu troco ela Tô trocando diariamente A gente usa durante o dia De noite eu tiro Usa de dia, de noite E no outro dia eu coloco Uma outra nova Mas pode deixar uma toalha de papel E tudo mais Então, enfim Lavamos as mãos Lavei o rosto Assim que eu cheguei em casa E agora nós vamos cuidar Da nossa boca, tá? Por que que acontece? Mesmo que eu tô de máscara Igual no meu trabalho Eu não uso E aqui, em Portugal As pessoas ficam olhando pra você Parece que você é um ET Entendeu? Ou ria Tira-se a água e tudo Mas mal eles sabem De como É um gesto simples Mas que pode ajudar E proteger muito A nossa saúde Aqui o que que eu tenho? Deixo aqui já um copo Um copo Aqui as torneiras são de água quente E água fria Eu vou deixar ficar um pouquinho De água quente Tá? A hora que a água aquecer Aqui O que que eu vou tá colocando aqui, gente? Enquanto a água aquece Tem um vinagre Pode ser qualquer tipo de vinagre, tá? O vinagre ele é um ácido Então eu vou colocar Meio copo meu aqui de água Vou colocar cinco colherinhas Essas daqui é de sobremesa, tá gente? Sim, coloquei cinco colherinhas aqui Eu tenho um potinho com sal grosso também Não é... Vou pôr uma colherzinha assim rasa Mas não é pra comer o sal, tá gente? Tem principalmente quem tem pressão lá Então eu vou colocar aqui Meio copo Ó Meio copo de água morna Os cinco colherinhas dessa de sobremesa de vinagre E uma colher rasa de sal Vou mexer até o sal dissolver E o que que você vai fazer, gente? Um bochecho, um gargarejo, tá? Por quê? Você fala o dia todo Aqui você tem as mucosas, né? Da garganta Aqui o fim da garganta Da boca e tudo mais Então essas bactérias ficam ali Paradas na sua boca Então primeiro Antes de eu escovar o dente Eu vou fazer esse gargarejo Escova o dente Faça o gargarejo de novo, tá? Então o que que você vai fazer? Buchechar E sabe aquela coisa do Brasil Que tinha aquela propaganda do Anapião? Ah! E você ficar fazendo aquilo Gargarejo É isso que você vai fazer Vamos lá Agora vamos pagar o mico Fazer o gargarejo Em rede nacional E assim você faz Umas duas, três vezes Aí como eu tô Trabalhei, comi Tudo, tô bem café da tarde Vou escovar meu dente Pra depois fazer um gargarejo E deixar com que esse ácido Esse sal todo Ajude a matar as bactérias aí Que entraram na boca Enquanto eu falei Enquanto eu conversei Certo? Vamos lá Escovar os dentinhos Dentinhos também, gente Eu tenho essa dica aqui Que é muito legal Até pras crianças É uma ampolheta Tá? Na verdade os dentistas Recomendam aí Três minutos, né? Pra você ficar escovando o dente É... Eu dei pra uma criança Esse daqui Ela, tipo É... Foi me giro Disse que não tem três minutos Tem dois minutos e quarenta e nove Então a ampolheta está mentindo Mas enfim Vou virar aqui E vamos escovar o dente Enquanto a areia cai Que é o tempo exato, né? Isso aqui é muito legal Pra dar pra criança Muito giro Embora ela achar o mesmo E acabou nossos minutinhos Escovei os dentes Lavei a boca E vamos lá Ao finalzinho do nosso vinagre Fazer a mesma coisa Bochechar e gargarejo Chegamos em casa Tiramos nossos sapatos Já fizemos a nossa higiene Das mãos Da boca, né? E o próximo passo agora É higienizar o quê? O nosso telemóvel Como se diz aqui em Portugal O celular O meu ele tem película Tem capinha, tudo Eu vou passar um álcool nele, tá, gente? Gente Qual é o álcool? Esse daqui no álcool que eu estou passando Ele é noventa e seis Noventa e seis volume, ó É típico É típico, isso Então o que eu vou fazer? Vou passar álcool no meu telemóvel, tá? Vou tirar a capinha Que no meu caso Não tem problema aqui de passar Cuidado aí O telemóvel de vocês Não vão manchar o telemóvel Depois falar que eu mandei Vocês vão achar o telemóvel, tá? Já passa Já seca aqui Dá uma limpadinha na capinha Gente O telemóvel celular Tem mais de 23 mil Bactérias e fungos, tá? Então é uma coisa Muito suja Porque as pessoas Vão pro banheiro Fazer número um Número dois Carregam o telemóvel Né? Colocam no chão Colocam lá em cima Da sanita, né? Do vaso Então é uma coisa Muito suja Agora, por exemplo Se você puder Atender o seu telemóvel Também Com o fone Enquanto você tá no transporte público Você faz muito bem No trabalho Também você faz muito bem Quanto menos você encostar Porque às vezes você Pega nele Passa um monte de bactéria nele Você vem aqui e encosta Né? Daqui você já coça o olho E tal Então ele é um autotransmissor E essas bactérias e fungos Elas estão associadas A micose A infecções respiratórias E urinárias E também estão associadas A diarreias, tá? Então quer dizer Às vezes tem aquela criança Que vive com estomatite Com coisa no estômago Vive gripadinha Não caçara Mas o pai mal chegou Da rua Já pega o telemóvel do pai E fica lá Baba Chupa Beija Né? Vai lá conversar com a avó Beija o telemóvel É um grande transmissor De bactérias De vírus Fungos, tá? Então tanto pode dar micose Quanto pode dar diarreia Quanto pode dar problemas respiratórios Né? Duas relacionadas A gripes Estomatites Né? Então assim Gastrointritis Todos esses tipos de coisas Podem estar relacionados A O telemóvel A sujeira do telemóvel A bactéria O pai mal chegou do trabalho Sabe lá Deus por onde eu dou O pai e a mãe Né? Às vezes um amiguinho Vem alguém na tua casa Visitar O amiguinho Vem sei lá de onde Saculejando esse telemóvel Né? Passando Serve por onde Por que lugares Né? Então evite dar telemóvel As crianças Pelo menos Tente limpar Higienizar E dar pra eles E ficar de olho Né? Como é que eles estão Pondo a mão Se eles estão Pondo a boca Como é que eles estão Utilizando Né? Principalmente nesse momento Que nós estamos Evite também usar O seu telemóvel Em um lugar público Evite largar ele solto Em qualquer lugar Evite usar ele Dentro da casa de banho Principalmente Casa de banho Pública Né? Então Isso é muito importante Chegar em casa Até poderia ter Higienizado ele Antes de ir lá Lavar a mão Que teria ficado Bem melhor Né? No caso Mas eu peguei ele Com o lencinho Aqui Então Essas são algumas Dicas de higiene Quando a gente Chega em casa Tá gente? Procure fazer isso Tirar seus calçados Higienizar a sua boca Higienizar o seu telemóvel Agora Por exemplo Eu vou pro meu banho Vou tirar a roupa Né? A roupa que eu passei O dia todo No trabalho Em casa Procure Eu sei que aqui No inverno A gente não Não troca assim De roupa todo dia Principalmente a blusa De frio Né? A gente usa Aí às vezes Larga pendurado Pra depois usar No outro dia de novo Porque é uma coisa Que quase não suja Mas com essa onda De vírus e bactéria É melhor Quanto mais vezes Você trocar melhor Não leva roupa Que você usou Pra ficar no quarto Eu sei que aqui As pessoas tem muito hábito De ter aqueles cabideiros Aquelas coisas E deixarem a roupa Estendida no quarto É Mas não leva Deixa o quarto Sempre limpinho Organizadinho Que é um lugar Muito especial Que é onde você dorme Onde você tem A sua tranquilidade Né? Pendura no banheiro Na casa de banho Ou procura ter Um outro cabideiro Fora Em algum outro lugar Quem tem varanda Vai lá Estende na varanda Põe o cabideiro Na varanda Tá? E enfim Porque assim Às vezes tem gente Que tem hábito De chegar Não tem nada de mal Sentar no sofá E tudo Também não pode Virar uma neuro Mas é só porque É só porque a gente Onde estão Onde estão as pessoas Que sabe a nós Vamos ter consciência E vamos nos proteger Com higiene E prevenção Contra esse vírus E passar por essa crise Ok? Grande beijo a todos Matane Beijinhos Bye bye Tchau 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 Tchau